Então você já conhece como gerar combinação por combinação dentro do CIGENI. Mas que tal a gente automatizar esse processo para qualquer tipo de estrutura e você obter as combinações de forma rápida e eficiente? É isso que a gente vai ver nessa aula. E olha, a gente está utilizando concreto, mas o CIE é multimaterial. Então você pode trabalhar com aço, alumínio, concreto reforçado com fibra e diversos outros tipos de materiais. Então aquele seu galpão com pilares de concreto e cobertura metálica você pode fazer aqui com o CIGENI. Vamos para a aula. Então eu vou vir aqui em combinações, eu vou apagar todo mundo que a gente fez porque a gente vai mudar o método. Geralmente escolha um dos métodos para trabalhar, tá? Ou no máximo mistura ali, envoltório com linear, mas geralmente a gente vai escolher um método para trabalhar. Então eu vou clicar aqui em novo. E agora a gente tem os métodos envoltória, envoltória última e serviço. O método envoltória, agora o CIE diz quem combina com quem. Não é mais eu que eu tenho que montar isso manualmente. Então eu vou botar aqui envoltória última, vou adicionar todos os carregamentos para o lado esquerdo, vou dar OK. E agora eu tenho que dar a informação para o CIE saber como que esses caras se combinam entre si. Não dá para não dar nenhuma informação e ele saber disso de antemão. A gente tem que informar o CIE. Então como que a gente informa isso para o CIE? Fecha aqui. Venho aqui, ó. E agora sim, esses dois são permanentes. Esse cara, ele tem que ser sobrecarga. Então mudamos de permanente para variável. Vocês vão ver que vai aparecer alguns itens adicionais aqui, ó. Tipo de carga, estática, efeito primário. Estática é carga estática. Se a gente ativar dinâmica, você vai ter a opção dinâmico aqui. Efeito primário é uma carga bem especial do CIE, que é para simular cargas de temperatura com momentos fletores. Bom, não vem ao caso. Depois a gente tem a especificação padrão temperatura. Ao colocar aqui temperatura, você não está dizendo que a carga é de temperatura, tá? Você só está simplificando esse menu inferior, fazendo com que só apareçam cargas relativas às temperaturas, tá OK? Então cuidado com essa configuração. Eu recomendo sempre deixar no padrão. Depois duração, curto, longo, médio, curto é padrão, não precisa alterar isso. Esses outros tipos aqui é para casos muito específicos do CIE e GENI, de protendido ou de madeira. Então não se preocupa com isso, deixa curto mesmo. E caso de carga mestre, é um tipo de combinação também bem especial do CIE, utilizado em poucos casos. Então também não vou entrar muito nesse assunto nesse momento. Mas vamos lá para o nosso objetivo. Então agora eu tenho que dizer se as cargas para o tipo em voltora, eu tenho que dizer se as cargas são permanentes ou variáveis. Então essa também aqui é variável, essa é variável, essa também é variável, e essa é variável. Então agora eu tenho que dizer se é permanente ou variável, e na sequência eu tenho também configurar os grupos de cargas. Então eu clico aqui nos três pontos, e aqui eu tenho os grupos de cargas. O LG1 é o de permanente, então ele é automático e fica sempre atrelado aos permanentes, e eu não altero. A partir do LG2 você vai fazer as variáveis. Então eu vou dizer esse primeiro grupo é o de sobrecarga. Para cada tipo de carga variável você vai dar um nome. Então sobrecarga, vou clicar em novo, e aqui eu vou dizer que é o grupo do vento. Bom, e o que está faltando para a gente configurar as combinações do tipo em volta? Olha, só falta a gente configurar agora a relação, tá? Você vai ver que nesses dois grupos que a gente gerou, a gente tem esse item relação. E para que serve esse item? Esse item vai dizer para o CIA como que os carregamentos que estão dentro desse grupo se relacionam entre si. Então a gente vai ter três tipos. Padrão, exclusivo e juntos. Se a gente deixar padrão, a gente vai usar o vento aqui como exemplo, tá? O sobrecarga, a gente só tem uma carga lá dentro. Então não faz diferença deixar padrão, relativo, junto, não vai fazer diferença. Mas o vento a gente vai ter quatro carregamentos lá dentro. Então aqui faz diferença. Então aqui, se a gente disser para o CIA a relação é padrão, ele quer dizer para o CIA que os carregamentos que estão aqui dentro eles podem aparecer juntos e separados nas combinações lineares. Veja que eu estou deixando uma imagem de como ficaria o vento em uma relação padrão. Aqui, mais uma vez, é bom lembrar que eu estou utilizando o vento como um exemplo porque em nosso exercício é o único grupo de carga com cargas variáveis aonde a gente tem mais de um caso de carga. Então essa configuração poderia ser aplicada a qualquer grupo de carga variável. Mais à frente eu mostro para vocês qual seria a melhor configuração para o vento. Por enquanto a gente vai continuar utilizando ele como exemplo. Então veja que na relação padrão nos casos de carga você tem combinações onde ora o carregamento aparece isolado e ora ele aparece combinado entre si. Agora, se eu deixar como exclusivo eu vou dizer para o CIA que dentro das combinações lineares esses ventos ou os carregamentos que estão dentro desse grupo aqui que eu defini como vento eles só podem aparecer isolados. Então perceba a boa diferença para a relação padrão. Aqui na relação exclusiva nas combinações esses casos de cargas que estão dentro desse grupo de carga só vão aparecer isolados eles nunca vão estar combinados entre si e juntos eles só podem aparecer juntos é o oposto da relação exclusiva. Então nessa configuração todos os casos de cargas que estão dentro desse grupo de carga lembrando a gente está usando o vento só como exemplo você pode aplicar essa configuração para qualquer grupo de carga daqui a pouco eu mostro qual é a melhor configuração para o vento então se você deixar a relação juntos todos os casos de cargas desse grupo de carga sempre vão aparecer juntos nas combinações lineares. Então até aqui é o que você tem que fazer para dar as informações para a combinação do tipo envoltória e agora a gente vai classificar o vento na relação correta. O vento é um caso bem explícito aonde a relação é exclusiva porque nas combinações lineares eu não posso ter um vento zero e 180 ocorrendo ao mesmo tempo o vento sempre está atuando em apenas uma direção por combinação. Então vamos deixar aqui o vento como exclusivo sobrecarga como padrão como eu disse só tem um carregamento aqui então eu vou deixar do jeito que está. Geralmente sobrecarga eu deixo como padrão mesmo. Se eu tiver por exemplo em vez de ter apenas um caso de carga sobrecarga sobrecarga eu tiver três casos de carga com sobrecargas diferentes. Então como é que ficaria minha combinação utilizando a relação padrão? Então nesse caso você irá intercalar as cargas como já vimos. Vai aparecer sobrecarga 1 isolado depois a sobrecarga 1 com a 2 isolada depois pode aparecer a sobrecarga 1 com a 2 com a 3 depois a 1 com a 3 a 2 com a 3 então ele vai intercalando os cargamentos que estão aí em cada combinação linear que a gente vai gerar. Veja que na imagem exemplo eu estou mostrando apenas para o vento zero aí você vai ter claro a mesma situação para o vento 90 270 180 e assim vai. Então sobrecarga geralmente eu deixo como padrão. Bom, vamos dar ok e agora a gente tem que dar o grupo para cada cada carregamento então aqui no caso sobrecarga aqui vento aqui vento se eu tivesse uma sobrecarga de temperatura ia ter aqui um grupo de temperatura é importante fazer essa distinção também vocês vão ver daqui a pouco que isso é importante também na parte de combinações mais automáticas as combinações de norma mas vamos lá focar aqui no nosso tipo envoltória vou fechar e agora aqui nas combinações a gente já fez a gente trouxe todos os carregamentos de uma vez só e agora como isso aqui é uma envoltória quer dizer que aqui dentro é como se fosse uma classe aqui dentro eu já tenho várias combinações definidas como que eu vejo as combinações que estão aqui dentro eu venho aqui embaixo explodir para lineares clico vai dizer 10 combinações dou ok o que que eu tenho eu tenho combinações onde eu tenho só preso próprio e paredes depois com sobrecarga depois com vento 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 depois sobrecarga com um vento com outro com outro vejam que essas quatro últimas aqui ó foram aquelas que a gente lançou manualmente tá e veja que o SIA tá seguindo a relação que a gente especificou para os ventos a relação exclusiva em todas as combinações mostradas o vento sempre aparece de forma isolada cada vento aparece uma vez em cada combinação mas o que que tá faltando os fatores de ponderação nesse caso aqui o SIA não vai te dar os fatores de ponderação automaticamente você vai decidir é um dos métodos de combinação do SIA e esse aqui digamos como eu mencionei né nesse daqui ele automaticamente diz quem combina com quem mas os fatores de ponderação ainda são de responsabilidade do usuário então vou apagar isso daqui e agora eu vou definir os fatores de ponderação 1.4 1.4 sobrecarga aqui vai ser 1.4 e o vento vai ser o 0.84 o que que eu tô querendo fazer eu tô querendo obter aquelas mesmas combinações que eu fiz antes tá então 0.84 novamente eu posso ir naquela outra tela e mudar os 4 aqui de uma vez tá mas como são poucos tô alterando direto aqui nessa tela então fizemos isso daqui e agora o que que eu vou fazer eu posso explodir e agora quando eu explodir eu vou ver com os fatores de ponderação já lançados ó então a gente tem toda essa combinação e as 4 últimas são exatamente aquelas que eu gerei pode ver que o Cia faz várias combinações aqui diferenciadas pra você pegar qualquer caso crítico bom vou apagar esse cara porque lembra que eu fiz o desfavorável favorável naquela outra situação aqui a mesma coisa eu tenho aqui dentro eu já tenho várias combinações tá mas com esses fatores de ponderação eu tenho que lançar mais uma combinação né pode ser mais uma envoltória claro né então eu vou copiar esse cara mais uma envoltória última e nessa envoltória última eu faço a situação favorável então eu vou botar tudo como 1 o peso próprio né o que é permanente né eu boto tudo como 1 e mantenho o resto assim então percebam que aqui e aqui eu já tenho a formação de várias combinações dentro né deixa eu botar aqui como 2 né então aqui aqui eu tenho várias combinações últimas aqui dentro situação favorável desfavorável aí eu faria mais uma combinação 3 aonde a sobrecarga é secundária e o vento é principal mais uma onde a sobrecarga é secundária e o vento é principal mais a situação favorável e assim eu monto todo o conjunto de combinações nesse caso da envoltória última né só fazendo só fazendo alterações dos fatores de ponderação e o CIA vai gerando as combinações pra mim mas novamente eu tenho que verificar todas as situações que estão dentro dessa combinação e dentro dessa combinação do tipo envoltória ao mesmo tempo porque o CIA tem que verificar as vigas ou um pilar todas as seções da viga ou todas as seções do pilar pra qual é o carregamento crítico e vai ser obtido dentro de todas essas combinações que estão contidas aqui e aqui e aí dei mais uma vez a questão da classe posso unir tudo que está aqui embaixo de um único nome que vai ser a minha classe então todas L e U pode ver que novamente ele vai montando pra você automaticamente então aqui eu tenho já a envoltória a última 1 e 2 aqui situação desfavorável situação favorável com o vento com a sobrecarga principal aí eu botaria todas as outras envoltórias aqui dentro e no final das contas eu teria várias combinações contidas dentro dessas envoltórias e qual o resultado se eu olhar os resultados de todos L e U para um conjunto de envoltórias últimas eu veria uma envoltória total de tudo então veja que nesse método segundo método a gente já obtém uma boa automatização porque o CIA já vai combinar os carregamentos automaticamente a gente só tem que dar o fator de ponderação agora que você conhece o método da envoltória na próxima aula vamos ver o método mais automático de todos e que segue a 6118 então até lá tchau tchau tchau